Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai testar os novos materiais que eu comprei lá na Shein para minha loja. Nesse vídeo a gente vai produzir alguns acessórios novos com os materiais que eu comprei lá. Então se você não viu o primeiro vídeo demonstrando detalhadamente as comprinhas, eu vou deixar aqui em cima do card para você assistir depois. Nesse vídeo a gente só vai testar mesmo todos os materiais e ver se eles são de boa qualidade ou não. Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações que essa semana está saindo vídeo todos os dias aqui no canal, viu? Então é isso, bora logo começar o vídeo. Se vocês ficarem interessados por algum material da Shein que eu vou mostrar nesse vídeo, o link de todos os materiais vão estar aqui na descrição. E se vocês forem fazer alguma comprinha lá na Shein, não esquece de usar meu código de referência que vai estar aparecendo aqui na tela, mas também vai estar aqui na descrição que aí vocês podem ganhar desconto extra na comprinha de vocês. Agora sim podemos testar os materiais da Shein que eu estava super ansiosa. Tinha até alguns pacotinhos que já estavam abertos porque eu estava fuxicando, né gente? Não vou mentir. Mas testar mesmo, ainda não testei, então bora fazendo esse vídeo. Eu organizei os materiais para vocês verem um breve resuminho do que eu pedi lá. Teve miçangas, vários pingentes diferentes, várias correntes e ainda uns brinquinhos que vai ser brinde na loja. E os primeiros acessórios que a gente vai produzir no vídeo de hoje vai ser alguns brinquinhos. Em cada pacotinho vieram várias unidades de cada pingente. E o primeiro pingente que eu vou mostrar pra vocês vai ser esse de coração rosa. Eu fiquei super apaixonada quando eu vi ele lá no aplicativo. Tinha até de outras cores também, mas eu preferi só pegar no rosa. O próximo pingente eu achei super fofo e diferente. Nunca tinha visto igual, que é um picolézinho, só que de melancia, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele também é super delicado, não fica tão chamativo assim quando você tá usando. Vocês vão ver mais pra frente. O terceiro pingente que a gente também vai fazer brinquinhos é esse aí de moranguinho. Tinha visto lá na Shein vários outros pingentes de moranguinho, mas nunca um que eu gostasse pra trazer pra loja. Esse aí eu vi e amei. Achei ele super fofo e também ele não é muito grande. Em outro vídeo de testando comprinhas da Shein, eu montei essa mini maletinha do zero com vocês. Ela não veio assim pronta. Eu comprei desde a maletinha até todos os materiais que está dentro dele. E tem playlist aqui no canal de todas as comprinhas e testando lá na Shein. É só vocês assistirem pra vocês não ficarem perdidos aqui nos materiais que eu estou mostrando. E essas bases em anzol que eu estou pegando pra colocar nos pingentes, elas são de aço inoxidável. O material é super bom, já tô usando faz tempo e estou amando. Também temos esses alicates que eu comprei recentemente na Shein de vendedor nacional, né? Geralmente os materiais a gente compra internacional, vem lá da China. Mas esse aí foi de vendedor nacional e eu gostei muito. O que eu observei nesse pingente de coração é que não dava pra colocar só a base do anzol. Eu tinha que colocar algumas argolinhas. Então eu peguei esse meu kit de argolinhas que também é lá da Shein. Só que eu não montei ele, tá? Ele já veio esse prontinho com vários tamanhos de argolinhas. Eu acho ele super útil. Foi uma das melhores comprinhas que eu fiz lá na Shein. Porque literalmente vem todos os tamanhos de argolinhas possíveis. Aí eu peguei um tamanho médio de argolinha, só que eu ainda não consegui encaixar direito. Na hora que eu consegui, eu não consegui fechar ela. Então eu troquei logo, né? Pra não ter risco de quebrar o pingente. E peguei uma maiorzinha pra tentar colocar no pingente. E deu certo, né? Graças a Deus. Eu tava até com medo de ficar muito grande, assim, sei lá. Porque eu também não gosto de colocar uma argolinha muito grande, assim, no pingente. Porque eu acho que meio que ofusca, sabe, o pingente? Eu prefiro sempre tá colocando as menores argolinhas pra não ficar muito grande. Aí coloquei uma argolinha maior no pingente, só que eu percebi que a base, anzol, ela não ia ficar de frente, assim, de lado. E eu não gosto de deixar a base assim. Eu sempre gosto de deixar ela de frente. Então eu peguei uma argolinha bem menor, só pra encaixar a argolinha que eu já tinha colocado no pingente com a base. E vocês tão vendo como fica bem melhor deixar o pingente reto, de frente, junto com a base? Pelo menos eu tenho o toque e prefiro deixar assim. E eu fiz esse mesmo processo com outro pingente pra gente formar um pazinho desses brincos de corações. E eu simplesmente amei o resultado. E já coloquei os nossos novos modelinhos no expositor pra já decorar o nosso cenário. E como esses próximos pingentes, eles já vêm com a argolinha, né? Já facilita super o meu trabalho. Eu só coloco as bases, não preciso colocar a argolinha nem nada. E fica super legal o resultado também. Eu amei os novos pares de bricos na loja. Já estou super ansiosa pra lançar. E eu fiquei pensando depois, será que eu posso fazer um vídeo organizando esses materiais? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora os próximos materiais que a gente vai testar vai ser primeiramente a corrente, gente, de ácido oxidável. Sim, o material dela é muito bom. Já testei e amei. E ela é bem fininha, assim, do jeito que eu gosto. Tanto com essa corrente, a gente também vai testar já o entremeio de florzinha. Eu comprei pensando em fazer pulseira, gente, de miçangas, né? Só que eu achei o tamanho um pouco grande pra ficar no braço, né? Assim, de primeira impressão. Então, ainda não sei se eu vou fazer pulseira com ela. Nesse vídeo, eu vou fazer uma correntezinha sendo colar. E juntando esses materiais, eu também vou usar algumas argolinhas desse kit. Vou aproveitar e testando esse mesmo colar, as correntes extensoras que eu já comprei pronta lá da Shein também. Eu geralmente comprava vários metros, né? E saía cortando pra fazer o ajuste nos colares, nas pulseiras. Só que na Shein já vem de pronto, ó. Ela já vem separadinha com 5 centímetros cada pedacinho. Para a montagem desse colar, eu cortei dois pedaços de corrente de 16 centímetros cada. E peguei algumas argolinhas do kit pra gente colocar nas laterais do entremeio. Esse processo eu coloquei mais rapidinho porque não tem muito segredo, né? Aproveitei pra testar esse mesmo modelinho de colar no braço pra ver se ficaria bom. E eu até que gostei, gente. Só estou achando o mesmo entremeio um pouquinho grande para ficar no braço. E peguei do outro kit um fechou lagosta que ele também é de aço inoxidável. Então, totalmente esse colar é desse material. Eu tô gostando muito porque é de ótima qualidade. E até o extensor que eu também tô colocando nesse colar é de aço inoxidável. E agora mostrando o resultado do fecho e do colar inteiro pra vocês. Eu gostei muito, tá, gente? No final do vídeo eu vou provar pra vocês darem a opinião final de vocês aqui nesse vídeo. E o próximo kitzinho que a gente vai testar vai ser esse de entremeio de corações. Ele veio super embaladinho, então já gostei, 10 de 10. Também achei que veio uma quantidade bem boa e abre super bem, tá, gente? Encaixa também, não é muito frouxo. Peguei mais uma maleta de miçangas pra gente fazer algumas pulseiras com esses entremeios. Nessa produção eu vou usar meu fio de silicone. Ele estica, tá? E ele tem 0,7 milímetros. Primeiro entremeio que eu vou usar nessa pulseira vai ser esse azulzinho. E em cada lado do entremeio eu vou colocar uma miçanguinha prata pra ele se destacar na pulseira. Gosto muito dessa miçanguinha e acho que faz super diferença nos acessórios. Antes de fechar a pulseira eu provei ela no meu braço pra ver se ficava no tamanho ideal e ela ficou com 15 centímetros pra quem quiser saber. E como esse fio já estica eu não preciso colocar fecho, né? Eu não acho necessário. Então eu só faço um nozinho e queimo a pontinha. Só que nessa primeira tentativa de queimar a pontinha eu acabei queimando demais e acabou arrebentando, né? Sorte que não espalhou todas as miçangas porque eu tava segurando ali com alicate por isso que é super importante. Só que aí vocês vão ver que ela vai arrebentar, o nozinho vai sair. Então já fica de aviso a vocês não queimarem tanto, tá? Não passar o isqueiro muito próximo do fio. Apenas encostar assim só pra pulseira sentir o calor. Fiz a pulseira novamente e agora eu vou queimar e dessa vez deu certo, tá? Eu só encostei, gente, nem chegou muito próximo, tá? Literalmente só senti o calor ali e aí quando eu acho que já queimou bastante eu passo meu dedinho, né? Não vai queimar tanto, mas vocês tem que ter cuidado. Você assopra um pouquinho, depois encosta, né? O dedinho pra esse restante de nozinho que a gente queimou se juntar junto com o nó e aí eles secarem junto e não tem risco de arrebentar a pulseira. E outro aviso, assim que você queimar a pontinha, você não solta já de vez, tá? Você espera secar bem até ver que o nozinho não está grudando no seu dedo. Aí você pode soltar e aí eu gosto de colocar esse nozinho dentro da miçanga pra ele ficar escondidinho. Como a pulseira estica, ficou ali um espaço sobrando de miçangas, mas é só espalhar elas por toda a pulseira. Fiz mais duas pulseiras com os outros entremeios e eu amei o resultado, gente. Eu quero fazer de todas as cores que já vieram e em breve vou estar lançando lá na loja. Os próximos materiais que a gente vai testar vai ser esses pingentes de chave com cadeado. E a primeira pulseira que eu fiz, eu fiz só com as miçanguinhas brancas e no final eu coloquei duas miçanguinhas pratas pra gente colocar no meio delas o pingente e ele se destacar e ficar bonitinho. Aí essa pulseira branca eu fiz de 15 centímetros. Nossa, gente, eu amei muito esse modelinho. E como as minhas miçanguinhas pretas estavam acabando nessa maleta, eu já aproveitei pra testar as miçanguinhas da Shein mesmo, né? Porque essas da maleta não era de lá. E esses pedaços de fio eu geralmente corto com uns 30 centímetros mesmo, pra sobrar um espaço bem bom pra gente conseguir fazer um nozinho de boa. Essa pulseira vai ser duprinha com a branca que a gente já fez, só que com o pingente de cadeado. E eu não faço as pulseiras de casal lá da loja muito coloridas porque eu acho que casal geralmente não gosta, né gente? Pelo menos eu. Eu fiz essa pulseira no tamanho de 19 centímetros porque eu quero que meu namorado use, né? Pra gente tirar umas fotos lá pra loja. A maioria desses modelinhos eu gosto de fazer sem fecho pra só tirar foto mesmo. Então foi assim que ficou o resultado dessa duprinha e eu acho que fica bem mais delicado com as cores de preto e branco. Agora eu vou testar com vocês também o nosso expositor de acessórios. Eu comprei pensando em tirar algumas fotinhas de acessórios, eu acho que vai ficar super legal. Testei os brinquinhos primeiro e também ele vai ficar no nosso cenário aqui do canal. Eu acho que a corrente se posicionou muito bem no expositor e dá pra deixar ele mais em cima ou mais embaixo se você quiser. Até peguei um colarzinho de miçangas pra ver se ficaria bom. E eu achei até que sim, né gente? Só que ele ficou um pouquinho torto. Mas é só dar uma ajeitada, assim, tipo, eu acho que dá pra tirar uma foto. Coloquei também mais um parzinho de brinco lá em cima pra vocês verem ele tudo preenchido. E eu gostei muito, tá? Não foi a melhor combinação que eu fiz, mas foi só de exemplo pra mostrar pra vocês. Chegou a parte que eu estava mais ansiosa desse vídeo, que era provar esses brinquinhos de frutinhas que eu comprei lá, que vai ser brinde na loja. E sério, gente, eles são super confortáveis. Eu amei, além de ser muito bonitinho e super delicados, né? Não chama-se tanta atenção, né? Muito grande. Agora, esses decorações são oposto, né, gente? Eles chamam muito mais atenção, são mais coloridos assim. E eu achei super a cara da Barbie, eu amei. Agora, esses de melancia, também achei super delicados. E agora os de moranguinhos, né, gente? O que falar? Achei super fofo e super meigo. E já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você achou de cada acessório e se você usaria ou não. O super usaria esse colar. E vocês? Eu também achei que ficou muito maneiro essa duplinha pra lançar de dia dos namorados. E em breve já vai estar disponível lá na loja. Eu só vou tirar umas fotinhas, né, bonitinhas e colocar lá no site. E bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam nas redes sociais, que o link de todas elas vão estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!